Olá família, tudo bem com vocês? Esperamos que todos vocês estejam bem, tá? E mais uma vez a nossa gratidão por tornar possível que mais uma aula, mais uma atividade possa ser realizada com sua ajuda. Na aula de hoje estaremos desenvolvendo atividades que permitam a participação ou situação que envolvam a necessidade de expressão oral, tá? Registrar em gráficos de barras, quantidades referentes a determinados dados. E então, vamos lá para mais uma aula? Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a nossa aula com essa canção. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado e no domingo, vou abrir meu coração e falar com Deus em oração. Na nossa aula de hoje estaremos realizando atividades relacionadas a alguns locais da nossa cidade. Quero conhecer alguns desses lugares que você conhece e que você gosta. E então, podemos começar? Vamos começar? Abra uma apostila de vocês na página 37, ok? Eu vou ler para vocês a fala de Laura. Theo e eu fizemos uma pesquisa sobre a nossa cidade. Vamos ver os resultados? Observe a tabela com os locais da cidade preferidos, tá? Na turma de Laura e Theo. Local, praça, quantidades de votos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis crianças escolheram a praça, ok? E a cor azul está escrito museu. Vamos ver quantas crianças escolheram o museu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito crianças escolheram o museu como local preferido, como lugar preferido. E agora então vamos lá no verde, que é o parque. Vamos ver quantas crianças escolheram o parque? Que é a cor verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nove crianças escolheram o parque, ok? Agora vamos aqui na cor amarela, ok? Agora vamos aqui na cor amarela, que é o lugar que está escrito cinema. Vamos ver quantas crianças escolheram o cinema? Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual foi o local mais votado? Qual foi o local que teve mais crianças que escolheram? Muito bem, foi o verde, né? Foi o parque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nove crianças escolheram o parque. Então você vai registrar aqui, então você vai escrever parque. Poderá estar utilizando o alfabeto móvel. Parque. Ok? E qual foi o local menos votado, que teve menos voto? Muito bem, a praça. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos escrever aqui o local, que é a praça. Agora que você já sabe as quantidades, tá? De acordo aqui, ó, com os pontinhos, a professora precisa que na página 38, você registre a quantidade de votos, tá? Da tabela no quadro abaixo aqui, ó. Para isso você vai pintar um quadradinho para cada voto correspondente. Agora é a sua vez. Pergunte aos seus colegas ou para o papai, para a mamãe aí na sua casa, quais os lugares preferidos deles na cidade e descubra qual será o lugar mais votado, ok? Tá? E depois que ele responder para você, você vai contar quantas pessoas escolheu o mesmo lugar ou se você também gosta deste lugar. Você vai escrever aqui, ó, qual foi o lugar escolhido, tá? E depois, qual foi o lugar menos escolhido? Na página 39, eu preciso que você complete a cruzadinha seguindo os nomes destas fichas aqui, ó. Aqui eu tenho o nome supermercado. Então você vai identificar cada fichinha e ver qual é o lugarzinho que você vai identificar, tá? Esses nomes, ok? E para finalizar na página 40, eu vou deixar para vocês uma atividade bem legal. Vamos ver o que diz o Theo. Eu gosto de passear no parque e de brincar na rua de casa. A Laura, eu gosto de visitar museus e de ir ao cinema. E você? Qual é o seu lugar preferido na cidade? Você vai desenhar aqui, ó, esse lugar no espaço abaixo. E com o alfabeto móvel, você vai montar essas palavras para mim. Museu e cinema. E depois, você vai falar em voz alta cada uma dessas palavras, tá? Aqui, ó. E pintar apenas as palavras que começam com a inicial mu, ok? Mu. E então, crianças, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim. Beijos, se cuidem e até a nossa próxima aula! Beijos, se cuidem e até a nossa aula!